É o tempo de florescer, suas raízes vão crescer, tem novidade, creia, então somente creia. No mesmo lugar que te feriram, terão que ver você curado, no mesmo lugar que você caiu, terão que ver você se alegrar. Na terra que te humilhar, terão que ver você se alegrar, na terra que você disse não volto, é lá que Deus vai te fazer triunfar. No lugar da tua vergonha, Deus tem tua honra, na terra da tua aflição, Deus tem egozinho pro teu coração, por isso te digo que nada é em vão. Tudo tem uma razão, é pra crescimento, é pra crescimento. É o tempo de florescer, as raízes vão crescer, tem frutos novos, tem novidade, você vai viver e contar o milagre. É o tempo de florescer, as raízes vão crescer, tem frutos novos, tem novidade, você vai viver e contar o milagre, o milagre. No lugar da tua vergonha, Deus tem tua honra, na terra da tua aflição, Deus tem egozinho pro teu coração, por isso te digo que nada é em vão. Tudo tem uma razão, tudo tem uma razão, é pra crescimento, é pra crescimento, é pra crescimento. É tempo de florescer, as raízes vão crescer, tem frutos novos, tem novidade, você vai viver e contar o milagre. É tempo de florescer, as raízes vão crescer, tem frutos novos, tem novidade, você vai viver e contar o milagre. Cantarei milagres, cantarei milagres, não estou sonhando, já é realidade. É tempo de florescer, as raízes vão crescer, tem frutos novos, tem novidade. É tempo de florescer, as raízes vão crescer, tem frutos novos, tem novidade, você vai viver e contar o milagre. É tempo de florescer, as raízes vão crescer, tem frutos novos, tem novidade. É tempo de florescer, as raízes vão crescer, tem frutos novos, tem novidade, você vai viver e contar o milagre. Tem novidade, tem novidade, tem novidade. Tem novidade, tem novidade. Tem novidade, tem novidade. Legenda Adriana Zanotto